Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre a minha gengiboplastia e facetas em resina composta. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando todo o processo da cirurgia e também o processo de recuperação. Eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. E nesse vídeo eu percebi que vocês ainda estavam com muitas dúvidas sobre a cirurgia, sobre os procedimentos que eu fiz, enfim. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês mandarem todas as dúvidas de vocês e eu vou responder tudo nesse vídeo, tá? Vou mostrar antes e depois, né, o resultado da cirurgia, vou falar sobre preços, falar tudo o que eu fiz. Então fica aí até o final, tá? Deixa like nesse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo e se inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrito. E bora lá! Bom, só pra vocês entenderem o meu caso, tá? Eu tinha um sorriso gengival e isso me incomodava bastante, me incomodava desde que eu era novinha, sabe? Há uns oito anos atrás, então, eu resolvi fazer a gengiboplastia. E aí eu fiz aquela gengiboplastia que é só cortar da gengiva mesmo com bisturi que muita gente faz, né? É uma gengiboplastia simples. Mas o que acontece é que com o tempo a gengiboplastia volta a crescer. Enfim, é importante eu dizer pra vocês que essa gengiboplastia é diferente da que eu fiz, tá? A que eu fiz é gengiboplastia com osteotomia. Mexe em osso, em toda a estrutura. Eles aumentam a coroa do dente com essa cirurgia. Então a gengiboplastia não vai mais voltar no meu caso, tá? Porque foi um outro tipo de procedimento. E tem um outro porém, né? Sobre essa gengiboplastia que eu fiz há oito anos atrás. Que é essa simples mesmo, que só corta a gengiva mesmo. Você tem um limite pra retirar da gengiva. Um limite até que a sua raiz do dente não fique exposta. No meu caso, a minha coroa mesmo, o meu dente, é pequenininho. Então não tem como eles retirarem dois, três milímetros da minha gengiva. Porque aí iria expor a raiz do meu dente. Então não deu muita diferença quando eu fiz essa gengiboplastia, sabe? Há oito anos atrás. Porque eles conseguiram tirar só um milímetro, bem pouquinho. Então acabou que eu continuei com o meu sorriso gengival. Não tinha o que fazer no momento. A não ser que eu quisesse fazer o procedimento que eu fiz hoje, né? E na época eu era bem mais nova, enfim. Eu não quis fazer esse procedimento. Também não tinha dinheiro, né? Então eu fui guardando, fui economizando. E fui pensando assim no dia em que o meu sonho seria realizado. Então assim, tem gente que comentou no meu vídeo. Ah, mas pra que você fez facetas? Se os dentes já eram bonitos, era só ter feito a gengiboplastia. Não, gente. Não tem como, tá? Tem casos que não tem como você sair de um sorriso gengival sem que você faça as facetas. Por conta disso que eu acabei de explicar. Porque a raiz do dente fica exposta. Que foi o meu caso. Então agora sim a gente fez uma gengiboplastia que eles tiraram bem mais de um milímetro, né? Acabou que eu não sei quanto que eles tiraram da minha gengiva, né? Mas eles retiraram daí o excesso de osso e tudo mais. E quando baixa a gengiva, a raiz do dente fica exposta. Porque a minha coroa do dente é pequenininha mesmo. Então você precisa das facetas em resina pra tampar tudo isso, entendeu? Pra tampar essa raiz que tá exposta e pro dente não ter sensibilidade. Enfim, né? Não tem como você ficar com a raiz exposta. Por isso que no meu caso, sim, eu teria que fazer as facetas em resina. Não teria como eu fazer somente a gengiboplastia. Mas isso tudo depende de cada caso, tá? Então é importante você consultar com o cirurgião dentista. Ele vai pedir tomografia, né? Ele vai pedir todos os exames necessários pra conseguir ver o tamanho mesmo da sua coroa. Quanto que ele pode tirar de gengiva. Isso tudo ele consegue ver através de exames, tá? Outra coisa que eu já tentei fazer também pro meu sorriso de edival foi botox. Então o botox ele era aplicado aqui assim, só um pontinho mesmo. E, gente, eu odiei o resultado. Meu lábio ficou, tipo, paralisado aqui e só subia aqui, ó. Ficou literalmente isso. Pensa. Horrível. Eu odiei o resultado. Outra coisa bem importante de eu falar pra vocês e que por isso também foi indicado, no meu caso, fazer todo esse procedimento, fazer as facetas em resina. É que no meu caso eu tinha bruxismo. E os meus dentes, principalmente os da frente, esses dois centrais, eles já estavam invertidos, assim. Não sei se eu vou conseguir alguma foto, mas eles eram assim já. Então, há alguns anos já, eu já vinha fazendo resina nesses dois dentes da frente, sabe? Então eu já fazia resina pra deixar eles um pouquinho mais compridinhos, porque eles eram menores do que os laterais. Então, pra deixar eles um pouquinho maiores, né? Pra ficar o sorriso certinho, né? E não ficar um sorriso invertido. Isso de fazer resina só nesses dois dentes me incomodava muito, porque dava diferença de cor, obviamente, né? Então as resinas, elas acabavam amarelando mais fácil do que o dente do lado, e aí dava pra perceber. Ou uma amarelava mais que a outra. Então isso me incomodava bastante. Então vamos lá, eu vou ler algumas perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, tá? Primeira pergunta foi, o que de fato você fez? Assim, o que tudo você fez? Então vamos lá. Eu fiz gengivoplastia com osteotomia, mais um biovolume, tá? Um enxerto que eles colocaram aqui, parafusaram aqui dentro da minha gengiva, tá? Um enxerto pra que o meu lábio, ele não entrasse. Quando eu sorria, o meu lábio, ele entrava aqui assim, ó, fazia um vinco. E agora ele não faz mais. Isso também fazia com que o meu lábio subisse mais e aparecesse mais a gengiva. Então assim, agora quando eu sorrio espontaneamente, a minha gengiva, ela não aparece como antes, entendeu? Então eu fiz o biovolume e fiz as facetas em resina também. Bom, e mais uma pergunta que vocês fizeram, né? Tempo de recuperação, o que pode e o que não pode fazer? Então, tem que ter repouso, tá? De 5 a 10 dias de repouso, assim, sem pegar peso, sem pegar sol, sem fazer atividade física, sem abaixar a cabeça também, isso é importante, não pode baixar muito a cabeça. Tinha também que colocar uma bolsinha de gelo a cada 2 horas, de 2 a 3 horas, ficar 15 minutos, assim, com uma bolsinha de gelo, sabe? Pra prevenir de inchar muito e dar muito hematoma. A alimentação tinha que ser em temperatura ambiente, não podia ser nada quente, obviamente. E nos primeiros dias era melhor que eu me alimentasse com coisas geladas, assim, tipo, sorvete, iogurte, nem gostava, né? Não podia segurar espirros, eu lembro que o doutor falou isso pra mim. Tipo, nada que desse pressão na cabeça, sabe? Então não podia segurar. Vem a vontade de espirrar, espirra. Tinha que tomar também alguns medicamentos, né? Eu tomei antibiótico por 7 dias, tomei também remédio pra dor, de 6 em 6 horas. E depois, no terceiro dia, eu comecei a fazer o bochecho também, com enxaguante específico. Ou, enfim, tiveram alguns cuidados nesse sentido também. E 15 dias após a cirurgia, eu voltei na clínica e eles retiraram os potos. Próxima pergunta, doeu? Então, no dia da cirurgia, eu não vou falar que não doeu. Assim, na parte da cirurgia mesmo, que é a mais... Que você pensa assim, meu, ferrou, isso aí vai doer muito. Que é quando eles cortam a regiva, quando eles raspam o osso. Quando tá aquela coisa mais feia, sabe? Sangue e tudo mais. Nessa parte, eu não senti absolutamente nada de dor, assim. Porque eu tava anestesiada, né? O que eu senti mais dor foi na parte das resinas. Eu tava anestesiada também, mas esse não foi o ponto, assim. O ponto foi que eu fiz tudo no mesmo dia, né? Eu fiz a cirurgia e as facetas tudo no mesmo dia. Gente, eu cheguei 1h30 da tarde lá e eu saí 9h30 da noite. Então, eu fiquei, assim, muitas horas com a boca aberta. Eles colocam um isolamento nos dentes pra fazer as facetas, né? Que é tipo um plástico, assim, enfencado em cada dente. E eles amarram e fica aquilo ali com a sua boca aberta, com um grampo que você não consegue nem fechar e nem abrir a boca. Então, ela fica ali travada. E isso é muito cansativo, assim, sabe? É muito cansativo. Começa a doer tudo por aqui, assim. Mas não necessariamente onde eles estão mexendo, sabe? É mais o cansaço mesmo. Eu já fiquei bem esgotada no dia. E depois, na recuperação, não, assim. Super tranquilo. Um desconfortozinho na hora de comer, talvez nos primeiros dias, assim. Mas nada de dor, assim. Próxima pergunta. Precisou lixar os dentes? Não. Eu não tive nenhum desgaste nos meus dentes, tá? Foi zero desgaste, assim. Deus me livre, gente. Eu assisti aqueles vídeos, né? Quando eles colocam facetas de porcelana, que o dente fica, tipo, parecendo de tubarão, assim. Deus me livre. Eu não faria, não. Mais uma pergunta. Precisa fazer clareamento antes? Sim. Eu fiz clareamento por uns dois, três meses, eu acho. Eu fui fazendo aos pouquinhos, assim, sabe? Tem que fazer o clareamento pra ele conseguir ver até onde o seu dente clareia. Então, assim, eu queria que os meus dentes ficassem naturais. Eu não queria que, tipo, ah, os meus dentes de baixo estivessem super amarelos e os de cima brancos. Não queria. Então, uma coisa que eu pedi muito foi que os dentes de cima ficassem bem parecidos com os de baixo, assim, na coloração. E foi o que ficou, assim, no resultado. Eu fiquei muito feliz. E pra isso, você tem que fazer o clareamento, né? Senão, não tem como o dentista ali saber até onde que o seu dente clareia. E, gente, lembrando que eu não sou dentista, então, assim, pode ser que eu esteja falando alguma bobagem nesse vídeo. Mas aí, vocês ignorem, né? Levem em consideração que eu não sou dentista. E vá atrás de um cirurgião dentista aí pra perguntar, pra tirar suas dúvidas. Tô contando aqui a minha experiência. Aí, perguntaram assim, tem que fazer manutenção toda semana? Gente, como assim? É que nas primeiras semanas eu fui lá, né? Porque quando eu saí da cirurgia, eu tava, tipo, muito cansada. Falei pra vocês, né? Que foi um dia, assim, estressante. Então, ele não chegou a polir todos os meus dentes, deixar tudo bonitinho. Tinha alguns dentes que estavam até grudados ainda. Então, depois eu fui toda semana lá, assim, pra, sabe, consertar um dente de cada vez. Então, eu ia uma semana e aí ele lixava os dois, três dentes, polia, deixavam eles bem perfeitinhos. Daí, na próxima semana eu ia lá, fazia isso em outro dente. Então, eu fui fazendo aos pouquinhos pra não ser cansativo pra mim mesmo. Mas depois disso, gente, tipo, agora os meus dentes estão prontos. Eu não tenho mais que ficar indo lá toda semana, tá? A manutenção que você vai ter com as facetas é, assim, uma vez a cada seis meses, mais ou menos. Pra fazer uma limpeza, que é normal, né? Uma pessoa normal, que não tem facetas, também deveria ir no dentista a cada seis meses fazer uma limpeza geral, assim. Então, é isso que eu preciso fazer, né? Eu preciso ir lá, fazer uma limpeza geral a cada seis meses. E aí, eu vejo se as minhas facetas estiverem precisando de um polimento, por exemplo. Daí, ele faz só um polimento e é isso. Tem duas perguntas aqui que eu já vou emendar uma na outra, tá? Primeiro, quanto custa? De onde você é? E a outra pergunta, quantas facetas você colocou? Então, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, fiz a cirurgia aqui, tá? Mas o Dr. Gustavo Giordano, ele veio de São Paulo pra me operar, tá? Mas a Clínica Otobone, o Tiago, o Dr. Gustavo Otobone, eles são daqui de Blumenau, tá? Tem a clínica aqui. E vamos lá, quanto custa e quantas facetas colocou? Eu coloquei, gente, o meu sorriso, ele é muito aberto, assim. Quando eu sorrio, aparecem muitos dentes. Então, como o meu sorriso é muito largo, assim, eu tive que fazer dez dentes, tá? Tem gente que faz só seis dentes, as facetas. Tem gente que faz oito dentes de facetas. E vamos lá pros valores, né? Eu vou falar pra vocês uma média de valores. Eu também dei uma pesquisada, porque é diferente, assim. A minha região é diferente da sua e os valores mudam no Brasil inteiro, né? Então, é importante você marcar uma consulta e fazer um orçamento mesmo. Mas eu vou falar mais ou menos uma média de valores. Você vai precisar pagar o enceramento, que é todo o planejamento do seu caso, assim, né? Eles fazem todo um planejamento antes de, de fato, te operar, né? Enfim, então você tem que pagar por esse enceramento, que ele varia, ali, de 800 a 1.000 reais. E aí, a gente, hipoplastia, com o aumento de coroa, ela vai variar, ali, de 2 a 3.000 reais. Fica mais ou menos nessa faixa. E as facetas, geralmente, tá? Não sei se é sempre, mas geralmente, foi assim comigo também, é cobrado por dente. E as facetas, elas custam, em média, tá? 1.500 reais por dente. De novo, faça um orçamento com o seu cirurgião dentista. Mas, assim, essa é uma média. Então, 1.500 reais por dente. Eu fiz 10 dentes, então façam as contas aí. E, assim, gente, uma coisa muito importante de eu falar pra vocês é que esse era o meu sonho, sabe? Eu tinha um sonho de fazer essa cirurgia, de deixar o meu sorriso do jeitinho que eu sempre sonhei. Mas eu sempre quis que ficasse natural, sabe? Eu tinha muito medo, eu tenho pavor daquelas, daquelas lentes de porcelana que são, assim, perfeitas. Ficetas, todas elas iguaizinhas. Eu sei que tem gente que gosta e tudo bem, tá? Eu acho que cada um, cada um sabe dos seus gostos e dos seus sonhos. Mas eu, Alessandra, não queria aquelas facetas que fossem todas chapadas, iguaizinhas, assim. Eu queria que elas tivessem mesmo a aparência mais natural possível. E por isso eu pesquisei muito, muito mesmo um profissional, assim, que eu tivesse confiança, sabe? E pesquisando bastante, eu fiz com a clínica Otoboni, aqui de Blumenau, tá? Eles são referência nesses procedimentos. Eu fiz a cirurgia, né, com o doutor Guto Giordani e o doutor Gustavo também. Eles fizeram toda a parte da gengiboplastia, mas toda a parte de cirurgia. E a parte das facetas mesmo, eu fiz com o Thiago Otoboni, que ele é, assim, um expert em resinas, né? Ele dá vários cursos pelo Brasil e fora do Brasil também sobre isso. Ele é super especialista em resinas. E antes de eu conhecer ele pessoalmente, eu já gostava muito do trabalho dele. Eu achava super natural, sabe? A transparência dos dentes, assim. Então, eu fiz uma excelente escolha. Não me arrependo, eles foram incríveis, maravilhosos. O resultado ficou mais do que eu esperava, sabe? Então, assim, fiquei muito, muito feliz mesmo com o resultado. E agora eu vou deixar aqui umas imagens de antes e depois do meu sorriso. Gente, eu tô, assim, muito, muito feliz com o resultado. Eu realizei o meu sonho e eu quero agradecer vocês por todo o carinho de sempre e dizer que eu estou muito feliz, de verdade. Quero agradecer também a todo mundo que fez parte disso, né? A clínica Otoboni, que foi incrível comigo desde o começo, assim. Eles sempre cuidaram muito bem de mim, sabe? Foram incríveis. Me deixaram tranquila porque eu cheguei lá, gente, com muito medo no dia da cirurgia, assim. Cheguei bem ansiosa e eles me deram um remedinho pra me acalmar, assim. Conversaram muito comigo. Foi incrível, assim. A experiência foi muito mais tranquila do que eu imaginava, assim, sabe? Todo o cuidado deles. Então, eu quero agradecer bastante. Cheguei a câmbio um pouquinho mais perto pra mostrar pra vocês algumas coisas, assim, que eu fiquei apaixonada no sorriso. Como eu falei, eu não queria que os dentes estassem todos chapados, assim, sabe? E olha só, não sei se vocês conseguem ver, mas esses dentes aqui, esse, esse aqui, eles são um pouquinho mais pra dentro, sabe? Esse daqui já é um pouquinho mais projetado. Eles têm uma transparência também, aqui, ó. Dá pra ver? Uma transparência muito bonita, que eu acho que ficaram super naturais, assim. O canino um pouquinho maior. Então, não tem aquela aparência chapada. Não são todos os dentes na mesma linha, assim. E é isso que eu queria, pra deixar o ar de um sorriso natural mesmo. Tipo, nascia assim, maravilhosa, sabe? E é feito dente por dente, né? Com os mínimos detalhes. Então, por isso que ele consegue fazer, assim, um dente um pouquinho mais pro dentro. Um pouquinho mais projetado. Se eu passar um aqui, ó. Eles não são todos alinhados, sabe? Eu amo a cor também, que os dentes de cima e de baixo ficaram super parecidos, assim. Não ficou aquela coisa, os dentes de baixo super amarelos e os de cima super brancos, sabe? Eu não queria também, não tenho pavor de dentes super brancos. Então, eu gostei muito da cor. Gente, eu não me canso de ver essas imagens de antes e depois, sério. Uma diferença, assim, gritante, né? E agora eu me sinto muito mais segura, assim, pra sorrir, sabe? Em público, enfim. Eu sei que muita gente não entende isso. Muita gente falou assim, ah, seu sorriso já era lindo. Mas só quem tem alguma insegurança vai me entender, sabe? Toda vez que eu sorria demais, eu colocava a mão na frente. Isso tudo eram inseguranças, assim. E só quem passou já por algum tipo de insegurança vai conseguir me entender nesse ponto. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move is on the page But I didn't like their way